Hoje eu vou fazer um vídeo um pouco diferente, geralmente eu estou atacando políticos ou atacando a religião ou religiosos. Hoje vai ser o contrário, eu vou me atacar, eu vou tentar fazer uma retratação de um erro que eu cometi há dois anos atrás. Ultimamente eu tenho falado muito em liberdade de expressão e eu já fiz um vídeo defendendo a liberdade de expressão irrestrita. Só que eu cometi um erro há dois anos atrás contra o Datena, ou seja, quando o Datena naquele lamentável episódio do dia 27 de julho de 2010 disse que quem não tem Deus no coração é criminoso e falou um monte de bobagens, inclusive vocês podem ver isso nesse vídeo, eu vou deixar tudo na descrição, tudo documentado, eu acabei me exaltando, passando dos limites que eu deveria respeitar, deveria respeitar o direito dele também à liberdade de expressão e acabei apelando para a lei, ou seja, eu caí numa armadilha estatal, apelei para a lei 7.716 de 89 e fiz um vídeo que era um tutorial de como denunciar o Datena. Aí eu despertei meu lado sádico, meu lado troll, vamos ver o circo pegar fogo, vamos ferrar com o Datena e, enfim, eu acabei fazendo. Só que realmente eu tenho que admitir aqui publicamente que eu errei sim, e hoje eu posso dizer que eu estou arrependido de ter feito esse vídeo porque não condiz com o que eu estou defendendo hoje. Então eu preciso, é necessário fazer esse vídeo para me retratar. Ainda que eu não possa apagar o erro do passado, e ser humano é isso, é errar, não tem como você viver sem cometer erros, eu acho que fazendo esse vídeo eu vou deixar clara a minha posição daqui para frente e dizer que hoje e no futuro eu jamais apelaria para uma lei dessas. Lei que, inclusive, já deveria ter sido revogada, apesar que eu já fiz consultas com alguns juristas, advogados, que me disseram o seguinte, que a lei, essa lei foi justamente prevista na Constituição de 88, e a lei é de 89. Então mesmo que você revogar esse tipo de lei, que é a lei de racismo, de preconceito e blá blá blá, mesmo que você revogá-la, não ia adiantar, porque a Constituição prevê esse tipo de lei. Então, no final, quando eu critico a Constituição e quando eu critico o próprio Estado, eu já estou atacando isso. Mas, como eu falei, é incoerente manter um vídeo desses, claro que o vídeo vai ficar mantido, eu vou colocar uma anotação para esse vídeo, mas é incoerente recorrer a essa lei para calar a boca, ainda que seja de um imbecil, de um idiota como o da Atena, que defende a religião, ataca os ateus, defende a polícia, defende o Estado, defende o Lula, mas mesmo assim ele tem todo o direito, como qualquer pessoa, de falar o que quiser, ainda que fale asneira atrás de asneira. Isso que tem que ser dito aqui. Tem dois vídeos de dois vlogueiros que eu admiro, que é um do Yuri, que ele fala, o título é E Se Eu Estiver Errado, é um vídeo já antigo do canal dele, vocês podem assistir, muito bom. E outro recente do Pirula, Erro, Arrependimento e Perdão. Bem interessante também, são vídeos para a gente refletir sobre os nossos erros e sobre nossas reflexões sobre admitir realmente a nossa natureza falível, humana. A gente erra, então, errou, tem que, assim que você tiver noção, ou pelo menos assim que você tiver capacidade de admitir o erro, admitir e tentar consertar. Lembrando que eu citei esses vlogueiros apenas porque o tema tem relação com o vídeo deles, não quer dizer que eles concordem com o que está sendo dito aqui. Não vão se apressar em fazer essa falsa associação. Aí muita gente deve estar se perguntando, mas por que eu fui cometer esse erro de cair nessa armadilha estatal de recorrer à lei? Deixando claro aqui, eu nunca processei o da Atena pelo que ele falou, eu nunca voluntariamente abri um processo contra o da Atena. O que eu fiz naquele vídeo foi simplesmente ensinar como fazer uma denúncia ao Ministério Público. E realmente o Ministério Público acabou abrindo o processo. Não pela denúncia que eu fiz ou talvez que os internatos fizeram, porque, se eu não me engano, qual é o outro canal? É o Fábio, eu nem lembro o nome dele. Ele fez, na época, ele pediu uma representação no Ministério Público, ele foi ao local. Então, tiveram vários ateus aí que recorreram à lei. Eu não estou julgando aqui a atitude deles. Eles são livres aí para acreditar no que quiserem, mas, da minha parte, eu não poderia ter feito isso. Então, esse é o motivo do vídeo. E um dos vídeos aqui do YouTube de outro vlogueiro que eu gosto muito, que é o Felipe Buarque, que realmente ajudaram a consolidar essa convicção na liberdade de expressão, é esse vídeo. Liberdade de expressão, tomar no cu censura, né? TMNC censura. É um vídeo fantástico do Felipe, né? O canal dele é fantástico, é um cara super inteligente. E depois desse vídeo, eu fiz aquele outro vídeo, né? A liberdade de expressão, quem tem medo dela. E daí, foi um processo, assim, cada vez mais profundo defender a liberdade de expressão, inclusive, chegando a mostrar porque a própria difamação, né? Os crimes contra a honra tinham que ser extintos, né? A própria difamação é uma espécie de liberdade de expressão. Então, ela não poderia ser crime. E aí, muita gente, tem gente que acha que eu estou sendo radical, mas, enfim, a liberdade de expressão, se você defende, você tem que ser contra os crimes contra a honra, senão, você está admitindo limites a ela, e aí fica bem complicado. A gente vai cair nesse caso aí que eu estou da Cidinha Campos. Que, ainda que não seja uma difamação, né? Ela está me processando na área cível, mas ela poderia, por exemplo, se ofender, né? Com o adjetivo vagabundo e querer me processar por injúria. Então, está no mesmo caso. E é uma liberdade que eu defendo que eu tenho direito de ofender, sim. Eu tenho direito de xingar, sim. Por mais que a pessoa não goste, mas quem vai controlar o meu pensamento, e minha fala, e minha expressão sou eu. Não é o Estado, não é ninguém. Recentemente, eu participei de um hangout com o Eduardo Reck, onde foi levantada a hipótese, né? No caso, já que eu era voz isolada ali, estava defendendo a liberdade de expressão irrestrita, de, por exemplo, um homofóbico ofender verbalmente um homossexual. Eu disse que sim. No modelo que eu defendo, sim. Eles poderiam ofender, poderiam xingar, assim como o homossexual também poderia rebater verbalmente, poderia, inclusive, pegar, por exemplo, um celular, uma câmera, filmar aquela cena patética do homofóbico ofendendo o gay e colocar no YouTube. E eu deixei claro que o importante não é reprimir a expressão homofóbica, ainda que ela seja uma idiotice, uma irracionalidade, mas descobrir o motivo dessa homofobia, ou seja, será que o homofóbico, no fundo, não é um gay enrustido, né? Que não se aceita e agride outros gays? Então, se o homossexual, que seria, entre aspas, vítima dessa homofobia, conseguisse reverter isso e mostrar, né? E ridicularizar a homofobia do outro, Então, perfeito! Isso seria muito melhor do que amordaçar as pessoas. O mesmo caso valeria para racistas, né? Que também são irracionais. Eu também citei em um vídeo, sem recorrer a nenhuma lei contra o racismo, eu mostrei por que o racismo chega até a ser anticientífico. E o mesmo valeria, por exemplo, para os neonazistas. Eu também cheguei a fazer um vídeo. No caso, eu apenas citei essa lei que foi aplicada ao Datena, né? Essa lei também se aplica ao caso dos nazistas, que usarem uma suástica para divulgar o nazismo. Isso é proibido. Mas, no modelo ideal, eles teriam o direito também de expressar o que eles acreditam, né? Uma ideologia extremamente atrasada, nacional-socialismo. Mas, enfim, cada um é livre para acreditar no que quiser. Se as pessoas são livres para ter religião e defender isso, por que não o nacional-socialismo, por mais repugnante que seja? O que não pode é agredir fisicamente as pessoas. Mas, até aí, falar, você não está agredindo ninguém, né? A fala não tem essa capacidade. O outro é que se ofende. Não é você que tem a capacidade de ofender as outras pessoas. Do contrário, não existiam pessoas que não se ofendem. Eu estou aqui citando casos extremos, que é justamente para entender o ponto, ou como eu estou pensando hoje. Liberar a expressão radical, extrema e restrita. E eu sei que isso vai incomodar muita gente. Agora, por outro lado, eu poderia, sim, dar uma outra interpretação, como eu já dei nesse mesmo vídeo. Vocês podem ver na parte de comentários que eu adotei outra interpretação no decorrer desse tempo. Por exemplo, eu poderia agir como um troll, né? Como eu já citei no começo, e usar o Estado contra o Datena. Qual seria a ideia aí? Seria simplesmente fazer o Datena, que defende o Estado, se revoltar contra o Estado, ou contra essa lei. Só que, pelo jeito, ele não fez isso, né? Ele simplesmente aceitou, né? Ele faz como a maioria dos famosos que são processados. Ele simplesmente aceitou e pronto. Mas, enfim, deixar claro aqui. Ele tem o direito de falar, não no Brasil, né? Porque a lei existe. Mas, do meu ponto de vista, ele teria o direito de falar, ainda que seja uma besteira enorme. É a mesma coisa quando eu defendi lá o direito da Marisa Lobo, né? Defender uma forma de tratamento aos homossexuais. A gente sabe, é uma burrice, é uma idiotice, é uma cretinice. É coisa de evangélico, ou sei lá o quê, dos religiosos. Mas, se você vai defender a liberdade de expressão, você tem que aceitar isso. Esse que é o grande, a grande questão em relação à liberdade de expressão. É você, simplesmente, aceitar que as pessoas são burras, e elas vão expressar de forma burra. Então, não tem jeito. Agora, em relação ao Datena, ele continua sendo hipócrita. Eu deixo esse vídeo para vocês assistirem, para verem a fala dele sobre as próprias falas dele no programa. Ele tentou dar uma corrigida, mas ficou esquisito. Então, assim, Datena, hoje eu estou reconhecendo o seu direito de falar, mas você também tem que, então, assumir uma posição, né? De fato, ou você reafirma, reafirma a sua ojeriza aos ateus e dane-se, né? Dane-se, apesar que no Brasil isso está sendo perigoso. Ou então, você simplesmente, então, diz que vai obedecer a lei e vai ficar por isso mesmo. Mas seria uma ótima oportunidade de fazer o certo, ou seja, você assumir a verdade que você pensa, ou seja, o seu anti-ateísmo, e fazer uma crítica dura à lei e, por consequência, à Constituição. Será que você tem coragem, Datena, de fazer isso? Eu tenho coragem, né? Eu tenho coragem aqui de voltar e admitir que eu errei e também coragem de dizer que essa lei aí de racismo, preconceito, etc., tem que ser revogada e a Constituição também tem que ser alterada. Porque, senão, a gente nunca vai sair disso e a gente vai ficar nessa história, né? De não pode falar, pode pensar, mas não pode falar. Pode pensar e não pode falar e não adianta nada. Ou seja, a mordaça, ela não vai acabar com preconceito. Então, esse tipo de lei, na verdade, ela só abafa o preconceito e talvez até estimule, mas ainda já que a pessoa não pode expressar. Então, a gente teria que começar a questionar isso, repensar tudo isso, né? E começar a revogar todas as leis que proíbem as pessoas de se expressarem livremente da forma que quiserem. Desde que não agredam fisicamente alguém. Que fique claro.